Música Uma coisa que aconteceu pra mim em relação ao Corinthians foi quando apareceu esta notícia que ele era o novo atacante do Timão e eu perguntei pro meu pai quem era esse rapazinho de franjinha e aí meu pai falou, esse é o Romero é um paraguaio, que é o novo atacante, o novo jogador do Corinthians eu senti desde o começo que ele era super do bem Música Jogos seguidos ele não estava relacionado no terceiro eu já estava preocupada eu liguei o computador, entrei no meu Timão e me deparei com a notícia Romero pode estar sendo negociado com o Espanhol eu vou contar uma coisa que parece exagero mas foi exatamente o que aconteceu eu vomitei o almoço no final da tarde de tão preocupada que eu fiquei e mais entristecida eu fiquei com os comentários vem de novo esse paraguaio põe ele pra fora pega ele porcaria que é um marido homem trans não sei o que isso me deixou revoltada e eu falo, não Romero tem que ficar Romero tem que ficar ele tem que ficar ele tem que ficar mas ele vai de novo com o Romero só tenho certeza e agora eu espero que eu consiga ver o Romero mesmo que seja de longe eu fico muito feliz porque eu fiquei um pouquinho triste de saber que aquele Twitter não é dele, né? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tô ótima, melhor agora Interessante pra mim? Sim Muito carinho Muito obrigado De nada, querido Posso abrir? Ah, é seu Abra a hora que você quiser Ah, que lindo E eu que escrevi Você? Sim Escreve então Eu não sei se você gosta de ler Gosto muito Gosta? Ah, então que bom Eu espero que você goste Aqui na página 5 Que foi uma surpresa Pra você Você nasceu 4 de junho Sim E 4 de julho Um mês depois Você nasceu um mês depois Que eu fiz 13 anos de idade Assim tá bom? Tá bom Uma coisa pra todos Que eu autografo ali Mas pra você Principalmente Ah, eu achava que era só pra mim Ah, mas esse aqui Eu tô fazendo só pra você Você tem que crer só pra mim Mas isso aqui Tá bom Claro que é só pra você não, amor Mas esse desenho é só pra você Ah, tá bom Tá Fala pra o Chichi Pra mim, sugar Fala pra ele Você E você virava titular absoluta E você virava titular absoluta Muito mesmo Muito obrigada, meu amor